Bora Ario oque Oh mano cala Vai estar com os micro estourados assim Mande-te já embora 3 mid 3 Mais smoke Que isso Short 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 Solta o palo Ai mei uma Para comprar e tens tempo que sobra fogo Sim sim O bom é isso Não precisas de rato Até que lado é mais importante Mano Eu tenho a mira Eu não conseguia comprar Oi Não achas Olha a bomba Short Short 2 Ardeu para mim Vamos para a esquerda Vamos para a esquerda Vamos para a esquerda Um mais Ele estava atrás do Edward Ele estava a mirar Ele não sabe Ele não sabe que estão ali Hum Tem que ser tu lá Ai tens uma mectana na banda Se conseguiu chegar lá Bala 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 Não tem que ser Tô Estão a abrir Estão a abrir Estão a subir Estão a subir Somos todas todas Estão as suas Estão as suas Estão a subir Estão a subir eu não estou a jogar não estou a jogar não estou a jogar não estou a ver nada não está a ver nada se não ouvir nada não quer dizer que não tenha tem B bomba bomba essa neia da para me matar as reis como eu eu pico que dá-nos andar que dá-nos andar andar que é bem estou a ser, estou a ser, vou recuar não quero morrer está até a ver a bomba está cá não é? vai puxar ele aqui estou a ser isso deste me bait se calhar ele está aqui ainda vem está está é quando me acontece quando o ambiente de trabalho não faz nada não, eu também não tinha feito só fui ao ambiente de trabalho fechado já tinha ido ao ambiente de trabalho bem vezes acho que foi alguma coisa que que bugou será? ele agora também está com armas por isso executa 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 não é não, não, não acho que tem um boeja aí dois, dois, dois é bom matar aí vai 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 está bem, bro meio boa eles vêm em short então é sempre o mesmo ataque está de short 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 já tem short então só que faltam-se já passou já passou já ai não mais um short ai o que é isso? é isso? é isso? é isso? quer uma capa é? é isso? 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 a diga, ele está incrível e o jogo está ali, não? não há nada a dizer já não está é, mas é só diga-lhe já rampas rampas, é? estava no topo-mídeo recuo topo-mídeo atrás das caixas vem? é é não sei não não sei não falo-se acho que as mã pra óbvio tem mais cheiro está meio cheiro ok, é split split e o roxo, e o laranja não está bem? tem que estar, não? não está não está, ele está não está contra ele viu o mal e ele não foi a mim rápido Vocês estão bem O lurker da bomba A não está aqui B, B flash B, B flash Ataque nantes Cara, assim, 8 mil, comprei tudo, 2 mil Mano, absurdo a economia a ser, foda Cara, meta a primeira, meta a segunda Tá, certo Dado, Ander O que é isso? Oh, o meu comentário Corno, o cara acho que foi eu Que é quem não vê? Eles podem rolar Podem? Podem, podem Se cair até vão rolar Veja, veja, veja Ai, é bem guai, você é bem desfotografado Pesadão Bora, bora, vai começar Calma, bro É só para não ficares Não vai ficar, pá Não, não vai ficar, pá Se o meu cara não indo eles vão puxar mesmo Ok Bem Bem, malta Aqui é a capa, as azuis Meio, meio, meio Quase aqui é alto, pode, se quiseres Smoke Eu estou acessando Está a queimar? Ou é a smoke? Toma, azul Estava a meia? Estava, corno Tenho minha capa aqui no A, se quiserem Parece um mute, vamos falar É um mute Não temi trupe, não? Vai É 50 e virado para o CT, supostamente Relativamente fácil dar retake Menos quando é no B Accept Se voaa Se voa comand här Deu um puIS failfirstor Mas där um pu developing Freedom Hablando Erb Start the palace, azul Fernade Drop nox Tengo na cadeira into their Split Hum, é split-á. Short não pode pipa aí, não? Agora é sabedos. Vamos limpar o B então, meu. Isto ai sabedos vai picar. Cadeira. Caiu para o meio. Já desceu da cadeira. Mal longo. E não matou ninguém. É... Underwindow, pesado. Aí, a con. É bom. Eu comprei, desculpa, vou fazer isso. Não, tu podes. Eu não tinha era kits. Por isso que eu fiz isto. Fogo, esta madeirinha. Ai. Lá, XB. Mas tem a ver. Rampas. Afinal é A. Boas horas. Como não tenho. Fez um palas, smoke ou palas. Throwing smoke. Cfk. Passa a mão. Tem B. Nossa. Conector? Assura. Sight. Sight over. O, 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 o. Mano, aquele gajo voou ali. Esse é o cara que está sem balas. Ok. Ele subiu para o palace? Vou. Ah. Que bem, carível. Nós até podemos manter isto, não é mesmo? Eu sei que você está a jogar na minha posição. O carro chara é... Deve. Deve. Nem vou dar a cara no vento. Bem. O carro está a ver. Vai ser a ver. B é clear. Dois top 1. B é clear. Short, short. Short? Pode passar short, é. Oh, hostia. Vai ser a short mesmo. Oh, bro. Vai ser a B. Vai ser a B. Té bien. Randa a tanga. Tire ups. Short. Randa a tanga, bro. Tu não joga no piso. É short, é short. Sim. Pode vir ups. Tem mais um short? Eu mesmo. Está com medo. Acho que senão está bem, não é? Bora. Malta que tem 6 de pingue é dentro da meu. E malta que tem 4 de 15 é dentro da nós. Passa, passa. Passa, passa, passa. Deixa eu ir lá. Ah, merda. Estamos morto, estamos morto. Oh, jane. Jane, jane. Boa, esquilo. Estamos todos chivados, já. Faz. Vamos rodar. Fazem barulho, loranjo. Nós vamos rodar. Se viermos aqui encostadinhos, caralho não houve. Quem morreu para a minha P250 é... Isto é o contador de nubes. Tenho 2 kills. Ou seja, 2 nubes. Morreram para a minha P250. Porque eu não sei desesperar com isto. Se matar um teammate. Não conta? Acho que não conta. Passa a 3, conta. Oh, bem. E MP9. Era para formar. Bora, 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 bora. Tem underpalace, provavelmente. Tinha até à espera que passe. Bora, 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 bora. É, mas não acompanhismo só nós dois. Não, eu ia ficar no ar, mas... Eu ia ficar no ar, mas... Tinha. Ah, não, 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 não. Vai, 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 vai. Mas vai ter gente. Eu fico cá, bora. Short. Não sei. Ah, kitchen. Como é que é? Assur. Olha, morreu para mim a pesquisita. Short. 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 Ai. Pá, é só a voz. Sim. O resto, pá, não me foda. Ah, mas também tens um mute. É impossível. Sim, mas tipo... Pode ser algo mais... Estou na merda deles, não? Pá, pela loja. Sim. Ninguém está a ouvir. Vou flashar. Deve ser algo mais... Não, não me foda. Deve ser o CT. Como você está? Jungle. Não. Está mesmo. CT logo. CT logo. Vai. 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 Obrigado Deve ser o stack Deve ter mais um Seja um Assim que podes puxar Obrigado por me ajudar Nada Vamos uma equipa Smoke é muito Atrasado Atrasado Para que? A direita Vou mandar na id Na id A W shorts É possível Ela está a fazer um seboque qualquer Não sei para onde Eu apanhei aquele vidro Que ela se move no inferno Foi fácil Só nades pá É o t-shirts No meu comentário É de jogo de merda Estão a soar no A Oi seboques Corna à esquerda Aqui, aqui Então Trave Short Short Ah Não existe esta merda de jogo O que é que é o cavalo que vai puxar aqui? O branco É de jogo Muita de jogo Muita de jogo Outro, outro Window Follow-me Follow-me Digam, digam Ih, falhou a mola Ih, falhou a anonade Quem é que vai ser o engraçado Que vai puxar costas Ninguém Ninguém está a ver short Põe não Pois Pega aí na bomba Alguém Pá Vamos juntar as angles Short Ah, 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 está Under palace Isto é nível Que é 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 E Eu Estou só Estou Está foil? Está travado Está pumpa Vai晒 Vamos lá Vamos lá Vamos lá! E aí o que é o que é isso? E aí o que é que é? É que é isso? É que você... É que você está indo do E aí Pistols... Estou indo do E aí Estou indo do E aí oi olay oi eia oi 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 4x3 ven quem tem a bomba estou? ah merda agora 4 bom mano não soube nada essa escada silencioso está lá? não soube nada essa escada silencioso oi não foi isso que eu dropei? oi mas eu vocês vão lá? sim o cara me pava-se tem con tem um short um 0x3 fechou meio shorts em top meio agora top meio agora tem que ser nosso usa o mais quer que está aberta tudo con con shorts shorts e top meio pode vir costas um Bem, transpon Over time, por favor Ok, eu vou cacete Vou smocar no ramo O que é que eu vou? Ah, Jean Smocada aqui, poxa E não está smocada? Está mal alto Está me marcando, porque não passa a café aqui Oi? Um bananil de paz, vengo Under-pause O que? Pode entrar, tu não pausse? A bomba Tu branco, tu branco Onde é que tu? Jungle, jungle A bomba Onde? Planta a bomba, planta rápido E essa, não está em smog um gajo? CT Estás muito aberto hoje Eu sei, está bem a ver a cobra Melhor para ele Está em primeiro? Que fixe Estou orgulhoso Não sei se bem Porque CT, economia Vai, está à espera Vou tirar a água Já não me lembro O que é meter uma ronda no over time Por favor Sim Estou orgulhoso Obrigado A pena perder-nos Pois É que eu tenho feito estes coisas E temos que perder sempre Mais vale não meter Vou molar Estou dando Não tenho andar É andar Quando é no check Parece um gajo Tem short, está só Cheita, ticket Sur Querem ir ver? Ticket Vai ver, vai ver Está a clear Ah, há double na kitchen Estou morto a matá-lo Para que é que ele me dá a dica É para algo É para pensar que as pessoas não vão vir para a vida É atrasada Não dá, não dá Não dá Pega, pega, pega Está um close a mim É o gajo do sub Ah, double Que estava aqui Está tudo smokado Ai, abelho O que é isso? 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 Melhor ior O que é isso? Vou lá V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V inaugurado Pega,现在 E você está É, 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 isto vai ser a Conn, cuidado Conn Vem Desculpa, matei o queijo Bomba, bomba Estou sumulcado, Conn Pode passar, deixe-se Tá Passo Vem É boa É boa Vem Os Somás, suma Smoke cito Te rampa, te rampa, te rampa Vamos puxar Tem palace Aqui estou morto assim Estão lá Como é que eu ir na mata este Eles são todos cá A direita, a direita Já morreu do Conn É rampa então Aqui, Deandro Onde? Está a jungle É tudo Vamos 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 O que ele usa? Vamos entrar pra pôr, hein? Não Hummm E aí Flashbang Tô puxando a bomba Tem medo Smocar no kitchen É fake Isto é 100% fake Ou eles vêm pra aqui Aí é Não Vem só Morte lá, pôs Bom bambu Flashbang Tem mais um B A bomba deve estar aí Vem Bomba O último tá baixo Tá vai bem Ele flashou Tá window, window, window Não, mano, não Não, eu lembro de estar a soro, mas cuidado Tá a soro Deixou ir plantar amarelo, não desce a cara É, deixou plantar Tácka Não, às vezes Deixou graves Pegu Fire 120 Pode ser plo Dei em hostia Mano Mais vítimas com pistola Fua Aí o Dumanki estava aí, vamos para descer e olha só vou super mais Tchau, 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 tchau